As vacinas da Covid-19 chegaram para Maringá e para a região e chegou, parece também, que vacina da gripe. Você com a informação, Evandro Mandadori. Pessoal, seja boa tarde a você, todos estão acompanhando aqui o Balanço Geral. Vamos falar de vacina, e vacina não só da Covid-19, como também da influenza, que a gente conhece popularmente como a gripe, né? A vacina da gripe. Vamos falar das duas. Vou começar pela Covid-19, que é a vacina mais disputada, vamos dizer assim, que tem maior necessidade nesse momento que nós estamos passando, não é mesmo? Olha só, 4.195 imunizantes chegam agora à tarde aqui na cidade de Maringá. Essas 4.000 para a cidade de Maringá. Ao todo, para a 15ª Regional de Saúde, 8.245 doses serão distribuídas para os municípios que compreendem a 15ª Regional de Saúde. E essas doses vão ser como primeira dose, viu, Sal? Essa notícia é boa, porque aí os grupos avançam e a vacinação vai ficando mais próxima de chegar aí nos demais grupos. 8.245 doses para a 15ª Regional de Saúde e dessas 8.000, 4.195 são para a cidade de Maringá. Qual que é o grupo prioritário? Forças de segurança, salvamento e também as forças armadas. 160 doses reservadas. Para os idosos, de 65 a 69 anos, 8.085 doses, dividido para os idosos e também para forças de salvamento e forças de segurança, além das forças armadas também. Aí a gente já começa a entrar num novo grupo, né? Força de salvamento não estava no grupo passado, estavam apenas as forças de segurança e agora o grupo de salvamento também passa a entrar aqui como prioridade na imunização da Covid-19. É um número considerável, né? 8.245 doses. Teve algumas outras vezes que poucas doses vieram, um número menor que esse de 8.000. Agora a gente considera aí 8.245 doses aqui para a nossa região, para a 15ª Regional de Saúde. Mudando de assunto, Sal, vamos falar agora da vacinação da influenza, que é a vacinação contra a gripe, que também é importante. Vale ressaltar que a imunização contra a gripe começa segunda-feira. As pessoas que já tomam, já sabem como funciona, todo ano tem a vacinação contra a gripe, que previne contra H1N1, contra outros tipos também de influenza, né? Então é importante tomar também. Na Regional de Maringá, 15ª Regional, 24.660 doses contra a influenza. Maringá fica com 12.590 doses para a Secretaria de Saúde de Maringá, dessas 24 que vêm para a 15ª Regional. Essas 24.000 vão ser distribuídas para as cidades da região. E a vacinação, mais uma vez, frisando. Da gripe começa na segunda-feira, viu, Sal? Como chegou também essas vacinas da Covid-19, agora à tarde, já está disponível na Secretaria, a Prefeitura não vai perder tempo, vai começar a vacinação da Covid-19 no final de semana, já agora. Hoje, sexta-feira, a Prefeitura já deve divulgar como que vai funcionar a vacinação da Covid-19 no sábado e também no domingo. Já da gripe, mais uma vez, na segunda-feira somente começa a imunização, Sal. O outro detalhe que a gente pode destacar aqui, que é importante, que a Prefeitura de Maringá, o prefeito, ele disse o seguinte, Sal. A pessoa que está indo para poder fazer a vacinação, se quiser levar um quilo de alimento, pode levar, porque nos locais de vacinação vai estar ali acontecendo a coleta de um quilo de alimento não perecível. Isso também foi repassado ali para a Prefeitura de Maringá. Foi um detalhe que também chamou a atenção, além das doses que estão chegando aqui para a cidade de Canção e toda a 15ª Regional de Maringá, Sal. Tá aí, obrigado pelas informações, Evandro, mandador, é importante aí. Então, para você que vai tomar vacina, ou da gripe, ou da Covid, não custa nada você pegar aí um pacote de macarrão, um ou dois litros de leite, um pacote de arroz de 5 quilos, um pacote de feijão, e levar, já ter os pontos de coleta nos postinhos onde está sendo feita ali a aplicação da vacina, tá bom? Aí é uma maneira também de você ajudar o próximo. A gente sabe que tem muita gente precisando de alimento em casa, a gente já fez aquela campanha aqui, foi muito importante, em torno de 15 toneladas de alimentos foram arrecadados naquela campanha que a nossa RIC Record TV fez para ajudar as igrejas que estão fazendo um belo trabalho. Muitas pessoas continuam levando doações para a igreja, porque as igrejas têm aí também a parte de ajuda, os vicentinos, juntamente com o pessoal das igrejas evangélicas que estão fazendo esse trabalho brilhante. Mas a Prefeitura, através do Provopar, pediu se você que está indo aí para vacinar, por exemplo, você vai levar o seu pai, vai levar a sua mãe para vacinar, ou o seu vô e sua avó, vai dizer, não, eu vou, mas eu vou de mão vazia não, eu vou levar um quilo de alimento, vou levar um pacote de farinha, eu vou levar alguma coisa, ou o que eu posso doar? Leva e faz ali a doação lá no postinho de saúde mesmo, depois eles vão montar uma equipe para separar esses alimentos, para montar algumas cestas, eu acredito que vai dar muitas cestas, para repassar para as famílias carentes aqui de Maringá. Então, parabéns aí pela atitude de também fazer essa arrecadação. E eu tenho certeza que o povo vai doar, porque o povo é bom de coração, sim, o povo é bom de coração, eles já vão estar indo no postinho para vacinar. E as vacinas que chegaram, então, mais de 8 mil doses para a região de Maringá, Maringá vai ficar com 4.195 doses, eu acredito que já amanhã vai começar a vacinação da primeira dose de novo. Nós só temos que esperar, né, a Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, informar, porque como chegou hoje, eles já vão fazer a distribuição dos postinhos de saúde, e que faz a aplicação da vacina, né, e como eles estão fazendo a aplicação de domingo a domingo, eu acredito que amanhã. Mas aí, a gente divulga nas nossas redes sociais, no nosso Henrique Mais também, ok? Então, fique ligado aí. E para a vacina da gripe, chegou mais 12.590 doses aqui para Maringá, e a vacinação acontece a partir de segunda-feira, e a Prefeitura vai informar também qual é o grupo prioritário da vacina da gripe que pode tomar. Eu só quero que vocês, vocês que vão tomar a vacina da gripe, pelo menos ouça e preste atenção naquela reportagem que a gente trouxe a semana, explicando para ter um prazo de 15 dias entre uma vacina ou outra, entendeu? Para você aí não atropelar, para uma vacina não cortar o efeito da outra. Então, tenha aí essa preocupação para... Ah, eu tomei semana passada a vacina, eu já posso tomar outra da gripe hoje? É bom esperar aquele prazo, tá? Para você não... Para uma vacina não ter o risco de cortar o efeito da outra. Tá bom? Então, beleza. E surgir, se até agora, durante o programa, né, a Prefeitura informar como vai ser a vacinação, até dar um alô para o pessoal da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Maringá, juntamente com o pessoal da saúde, se vocês já falar como é que vai ser a programação para vacinar o povo da Covid ainda agora na hora do almoço, manda para nós aqui, que eu divulgo na televisão, para avisar o pessoal para ir procurar os postinhos a partir de amanhã. Tá bom? Estamos à disposição aqui. Meio-dia e 34, uma empresa acabou sendo alvo de ladrão.